O Dia do Corpo de Deus Sabes o que é o Dia do Corpo de Deus? Em latim dizemos Corpus Christi, mas o que celebramos neste dia? O Dia do Corpo de Deus é a festa anual da Igreja Católica para adorar e exaltar Jesus na Eucarística. Mas nem sempre foi assim. No ano de 1264, o Papa Urbano IV instituiu na Igreja esta festa. Ele disse assim A quinta-feira depois do Domingo da Santíssima Trindade, celebraremos uma missa em louvor e adoração ao Corpo de Cristo e faremos uma procissão pela cidade. Mas então, ele teve esta ideia no meio do nada? Nesse mesmo ano, o Pássaro chamado Pedro Parada não acreditava que Jesus estava de verdade em corpo e sangue quando a consagração era feita na missa. Ele tinha muitas dúvidas. Será que é mesmo verdade? Na missa, quando o Pássaro levantou o cálice e a hóstice consagrada, começaram a cair gotas de sangue da Eucaristia. Uau! Isso é incrível! Todas as pessoas começaram a comentar sobre o milagre, até que o assunto chegou ao Papa Urbano IV. Ele fez um decreto e passou a informação a toda a Igreja. Agora teremos uma festa chamada Corpus Christi. É a festa do Dia do Corpo de Deus. E desde então, celebramos esta festa. Em alguns lugares e países, há a tradição de fazer um tapete colorido, decorado com encerradura, pó, café, trigo e outros elementos para que Jesus, no ostensório, passe na procissão. O tapete é sempre desenhado com vários símbolos da Igreja, como o cálice, a pluma do Espírito Santo, a hóstia e muitas outras figuras. Jesus espera-nos sempre para louvarmos e adorarmos o Seu Corpo Eucaristo, porque Ele sabe que nós precisamos dEle para termos todos os dias mais fé e força. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.